MULHERES POSITIVAS O MULHERES POSITIVAS é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Olá, MULHERES POSITIVAS. Minha convidada essa semana é mais que especial. É a CEO da Autodiagnósticos e é também diretora executiva da DASA, além de ser conselheira de uma série de empresas. Cláudia Korn, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. E você é fantástica no MULHERES POSITIVAS. Claudinha, você que é. E eu quero te agradecer por ter conseguido um momento na sua agenda, nesse furacão que a gente tá vivendo, né? Você que vem trabalhando no setor da saúde, você tá aí num turbilhão, você tava me contando esses dias que você tá sem dormir, sei lá quantas horas no hospital. Queria que você me contasse desse momento que você tá vivendo, por favor. É, a gente tá vivendo um momento muito peculiar. Nesses dois anos, foram dois anos de muita dedicação, né? Tem muita gente na linha de frente, e os líderes na saúde têm uma responsabilidade, em primeiro lugar, de estar próximos, de ver o que tá acontecendo, sentir a dor, não só do paciente, que tá na ponta precisando de muita coisa, mas sentir o que os colaboradores precisam também. E é um momento de muita colaboração entre todos os players. Hospitais, laboratórios, clínicas, médicos. E nesse momento que a gente tá vivendo, a gente tá vivendo um momento de uma onda de Omicron que vem alcançando São Paulo e o Brasil, Rio de Janeiro, de uma forma muito grande, com uma transmissibilidade muito grande. Realmente, graças a Deus, é menos letalidade. Isso está comprovado. A gente ainda tem pessoas que morrem muitas vezes porque elas não se vacinaram, ou porque elas têm uma comorbidade um pouco mais grave, alto grau de risco. Mas a gente tem também um absenteísmo muito grande. Então, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, quem está na ponta, a recepcionista de um laboratório, todos eles têm o mesmo problema. Eles também ficam gripados, ou então eles ficam ou com influenza, ou com covid, ou com os dois juntos. E aí a gente tem uma baixa em todo o setor da saúde no número de pessoas pra atender, no setor público e privado. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência que vá ao hospital ou ao pronto-socorro, só quem realmente tá com algum sintoma mais moderado a grave, quem tem um sintoma leve, se cuidar em casa, fazer por telemedicina, utilizar todos os recursos pra que isso aconteça. E no meio dessa transmissibilidade gigantesca, os insumos, eles não dão conta do número de testes que precisam pra toda a população. E aí o Brasil hoje, não só o Brasil, mas o mundo, sofre uma escassez de insumos no mundo inteiro pra que se faça o teste. Então, quer dizer, você tem uma série de pacientes que querem fazer teste, mas vocês não conseguem dar vazão. Vocês podem ver hoje o que já tá, a Jovem Pan tá mostrando. Hoje de manhã, inclusive, eu tava vendo, mostrando filas nas farmácias, filas nos laboratórios. Isso é normal, porque todo mundo tá buscando o teste. E agora é hora da população toda e dos médicos priorizarem quem tem um grau de risco maior, quem trabalha na saúde e tem serviços assistenciais essenciais, o colaborador do município que é essencial, o bombeiro, a polícia, quem realmente precisa estar na linha de frente. E toda a população que quer tirar a contraprova, eu tô gripado, eu quero ter, ter uma consciência coletiva de poder fazer isso num momento em que a gente tiver com menos escassez. Isso é muito importante, essa colaboração nesse momento, não só dos profissionais da saúde, mas a população brasileira deu exemplo de tudo durante a pandemia. E eu acho que tem que dar o exemplo agora também. Nós todos podemos contribuir uns com os outros. Como é que você imagina o mês de fevereiro, março? Eu sei que é um pouco um chute, mas quer dizer, você é uma mulher que vem trabalhando nesse universo há muitos anos, é muito experiente, tem muito conhecimento. Como é que você enxerga aí os próximos meses? É muito bom quando a gente tem uma possibilidade de predizer. Ninguém é futurologo, mas quando você tem dados estruturados é muito importante. E a DASA, ela tem o data lake maior em termos de dados, de ter feito tantos exames e estar fazendo tantos exames nos nossos hospitais também. Com todos esses dados, nós conseguimos ver com dados, você sabe que dados públicos tiveram um período que foi hackeado, então eles não estavam disponíveis. Então, para nós foi muito importante ter os dados na mão para trabalhar e para nós nos posicionarmos em prol do paciente. E os dados mostram que dezembro, quando começou, começou a subir muito rápido, então o índice de transmissão, a transmissibilidade da cepa Omnichron, ela é muito maior do que da cepa delta, que era muito mais, todo mundo tinha o receio pela letalidade, pelos problemas que acarretavam de internação, mas a Omnichron não. As pessoas conseguem permanecer em casa ou no trabalho, quando elas conseguem retornar ao trabalho, mas ela tem um aumento significativo exponencial. De dezembro para janeiro, isso já dobrou, então nós estávamos na casa de 20%, 26%, hoje nós já estamos na casa de 42%, e isso não acabou. Pelos dados que todo o grupo de analytics da ASA tem, já mostraram, acompanhando, por exemplo, a África do Sul, a Inglaterra, Estados Unidos, olhando e comparando as curvas, nós ainda estamos na curva ascendente, e por volta de fevereiro, alguns já chegaram no pico e começaram, não entraram num platô, começaram já uma queda, e o Brasil não, o Brasil ainda cresce, e por isso nós temos que tomar muito cuidado, os mesmos cuidados que todo mundo já tomou nas outras cepas. Máscara, nós estamos aqui testadas e distantes, máscara, álcool gel, e a tranquilidade de estar distante o necessário para não transmitir. Quem tem sintomas, isolamento. Esse é o grande, a grande arma que nós temos. E além disso, claro que todo mundo sabe a vacinação, que tem parte da população com primeira, segunda e terceira, e isso vai caminhar, certamente, de uma maneira sempre boa, porque a população brasileira é aderente. Claudinha, eu quero falar sobre a sua carreira, mas antes disso, eu quero te fazer a última pergunta sobre o fenômeno, né, Omicron. Eu vi que alguns países colocaram o Omicron na caixinha da gripe. Então, quer dizer, estão qualificando o Omicron como uma gripe. Como é que você enxerga isso? São sintomas respiratórios que no momento em que hoje nós temos, por exemplo, o influenza também é uma gripe. Mas existem alguns que têm sintomas respiratórios com síndromes respiratórias importantes, bem mais agressivas. Então, quando a gente fala gripe, a gripe e o resfriado são coisas diferentes. E a gripe, quando caracterizada, ela é uma síndrome com vários sintomas que podem ser dos mais graves aos mais leves. E esta cepa, por isso que estão encaixando, ela não tem se mostrado agressiva no sentido de dar uma infecção respiratória alta ao ponto de levar o paciente novamente para a UTI e tudo o que a gente viu durante o último ano que foi tão triste para o Brasil e para o mundo. Então, por conta disso, as pessoas encaixam porque, no final das contas, de uma forma mais popular, é uma gripe. Só que não é uma gripe que hoje pode ser caracterizada, como você falou, na caixinha. Ela ainda está na característica da pandemia. Então, é muito importante. No momento que nós tivermos imunização e nós tivermos uma quantidade menor do que essa que está existindo, pode ser que daqui a um ano ela esteja no painel de vírus que causam, como influenza A e outros vírus, rinovírus, vírus sensicial respiratório e outros vírus que causam as famosas gripes que muitas delas matam mais ainda do que a Omicron hoje. Porém, o cuidado tem que existir muito forte para que a gente possa monitorar mutação possível que foi o que aconteceu. Por isso que os virologistas ficam muito atentos e os epidemiologistas também para que isso termine depois que a pandemia terminar e aí a gente consegue encaixar na caixinha certa para cuidar. Isso é um trânsito natural das doenças. Existem doenças que nós já tivemos, por exemplo, H1N1, que foi muito agressivo e hoje não só tem vacina, mas também ele está na caixinha das gripes, das gripes fortes e todo mundo toma vacina todo ano. Por isso é tão importante a gente acompanhar a Omicron e tomar todos os cuidados para que ela entre na fase descendente que a gente está torcendo muito para isso. E a gente está sempre pronto para... Eu diria que essa escassez que eu falei do mercado, ela não pode causar pânico. ninguém tem que correr para algum lugar para fazer o teste porque já está comprovado que dá para se isolar em casa, passar os sintomas leves e quem tiver que cuidar porque tem sintomas graves, moderados, aí sim procurar. Isso vai contribuir com a saúde até que isso... Eu sou otimista até que isso acabe. Claudinha, já que estamos falando sobre coisas positivas, já que você é uma mulher otimista, eu quero que você conte um pouco sobre a sua carreira que eu acompanho, que eu admiro. como que foi o começo da sua carreira e como que você chegou a ser hoje CEO de uma das principais empresas do setor da saúde? Eu sou muito feliz na empresa que eu estou. A DASA hoje é uma empresa que traz uma grande transformação para a saúde. E alta, eu sou CEO do alta, eu falo do alta porque é o centro diagnóstico premium da DASA. CEO do alta hoje, diretora executiva na DASA são para mim o privilégio de ter junto pessoas que trabalham no cuidado integrado do paciente através de plataformas tecnológicas e não só para cuidar do paciente quando ele está doente. A ideia e hoje o propósito nosso na DASA é predizer a saúde dele para que ele acompanhe a sua saúde com o poder da informação e a capacidade de utilizar todas as mais de mil unidades das marcas. Nós temos 40 marcas diferentes na DASA e alta é uma delas. Então, é um privilégio para mim. Nós estamos em Rio, São Paulo e Brasília e as outras marcas no Brasil inteiro. Então, é um privilégio estar hoje junto com a DASA também à frente do diagnóstico dentro de hospitais. São mais de 170 hospitais no Brasil que nós fazemos diagnóstico é realmente um privilégio porque você sabe a missão que a gente tem é muito especial. Ela está dentro da gente. E ter chegado aqui eu acho que é parte de um caminho. Eu acho que é um reconhecimento de muito trabalho. Eu não tinha ninguém da saúde na minha família. Meus pais vieram na Segunda Guerra Mundial. São imigrantes. Nasceram na Alemanha. E meu pai engenheiro, minha mãe bibliotecária. Então, eu não tinha um exemplo de saúde que eu falasse eu quero seguir esse. Eu tinha sim dentro de mim a vontade de cuidar. Isso era uma coisa que eu tinha. E a inquietude. Eu falo que eu tenho uma enzima que não é médica. A enzima ela chama insatisfatina. Eu digo que era uma insatisfação constante que eu queria buscar alguma coisa. E eu tive um inspirador sim. Meus pais me possibilitaram conhecer um pouco quando eu queria eu queria ver como era uma cirurgia como era um laboratório e assim por diante. E eu me apaixonei pelo laboratório porque o diagnóstico é a possibilidade de em qualquer especialidade de você permear a medicina apoiando o médico a tomar decisões. 70% das decisões condutas hoje são baseadas em exames. E eu que estou há 35 anos formada isso já existia no passado com muita clínica e hoje a tecnologia claro ajudou a esse arcabouço do exame ter mais possibilidade ainda chegando até a medicina personalizada. E eu fui caminhando. Eu primeiro fiz biomedicina depois eu me especializei em microbiologia e fui caminhando trabalhei em instituições renomadas em São Paulo fui um pouco fora do Brasil voltei trabalhei com pessoas muito inspiradoras líderes que eu nunca tive uma líder mulher e líderes que que foram efetivamente muito acreditaram em mim e davam liberdade para eu criar eu sempre fui criativa então eu fui me especializando fiz mestrado em economia e gestão em saúde e fui estudando e trabalhei em laboratório depois dirigir uma rede de hospitais e assim eu fui caminhando e percebia que eu queria mais e a DASA foi um presente onde eu pude exercer em várias várias áreas desde call center até o alta passando pela área de hospitais tudo que eu que eu podia como formação eu fiz vários cursos né cursos eu acho que sempre são bons para a gente então eu fiz cursos de qualidade eu fiz cursos técnicos específicos da minha especialidade o mestrado me ajudou muito e também conheci muitas pessoas eu acho que conhecer pessoas é uma característica nossa e aí eu fui caminhando até chegar ser CEO da DASA e hoje conselheira de algumas empresas trazem a possibilidade de você aprender todos os dias e principalmente meu time é a maioria são mulheres mas eu tenho uma variedade uma diversidade de pessoas comigo eu acho que liderar pessoas e transformar a carreira delas através da formação talvez hoje na DASA e em todos os lugares onde eu passo é uma das maiores missões que eu tenho que eu sou apaixonada por fazer a gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero as mulheres sentiram isso na pele mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de tanta gente com o app Mulheres Positivas foi assim a TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social graças a parceria de todas elas muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo de fazer um curso se formar e encontrar sua vaga no mercado de trabalho e não sou só eu que estou falando isso não olha só o recado que a Isa tem para todas nós eu tenho um recado para todas as mulheres a gente luta todo dia para conquistar nosso lugar porque a gente sabe aonde quer chegar a TIM também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vacas para todas nós e agora já são mais de 30 empresas nesse movimento e quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet viu só mulheres é possível sim conquistar o seu lugar baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente Claudinha você falou um pouco sobre essa sua missão mas eu vejo que você é uma apaixonada pelo empreendedorismo feminino que você aposta na diversidade estava me contando sobre essa sua nova faceta de ser conselheira em algumas empresas queria que você contasse sobre esse seu momento também há uns 10 anos atrás eu tive um líder Romeu Domingues que junto com Edson Bueno talvez na última década ou 20 anos foram o Edson foi porque já se foi mas está aqui com a gente e o Romeu é é um querido irmão eu falei que eu nunca tive uma líder mulher mas eu queria lembrar na DASA a controladora da DASA hoje é a Dulce doutora Dulce é uma mulher forte guerreira médica que sempre acreditou em mulheres também e não diretamente minha líder mas é a controladora e uma inspiradora porque está aí firme e forte acreditando no Brasil e aí depois desse parênteses eu posso trazer o seguinte ser conselheira hoje é uma grande possibilidade porque em diversas áreas eu sou conselheira de uma empresa de tecnologia a CTC de uma empresa de conteúdo em ESG que é a Grape mas isso começou lá atrás quando eu descobri o associativismo o Romeu me instigou a falar puxa você consegue se interrelacionar tão bem com os outros players e a gente via que os players de diagnóstico não se falavam cada um olhava para o seu umbigo e a gente vivia problemas iguais e no meio desses problemas nós conseguimos reunir alguns e formar uma associação que é hoje a maior associação mais representativa do diagnóstico privado no Brasil que é a Abramed que eu sou do conselho e presidi o conselho por três mandatos e foi muito interessante porque ali foi o primeiro lugar em que eu descobri que o conselho na estratégia na elaboração do que se pode criar de sustentação seja uma uma associação uma empresa ou um órgão regulador você tem os conselheiros como o grupo o colegiado que pode sim dar sustentabilidade e perpetuar um conceito um propósito e comecei na Abramed depois passei por outras associações que eu ainda sou conselheira pelo Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde pela Confederação Nacional de Saúde e outros órgãos que me ensinaram muito e que eu pude também entregar para a saúde sem um olhar de empresa algo a mais e isso me deu uma inspiração porque não ajudar empresas a se transformar e aí eu fui para o IBGC me formei e também participei de um programa maravilhoso que é de mulheres que chama PDEC Programa de Diversidade em Conselho e são 40 mulheres que são mentoradas a cada ano com mentores espetaculares e que te ensinam mais ainda a estar contribuindo como conselheira e aí eu fui me formando fiz curso de SG fiz curso de governança corporativa para estar melhor formada então há 10 anos eu fiz isso e há 3 para 4 anos eu comecei a me concentrar bastante e eu digo mais do que dirigir para isso eu continuo a fazer as duas coisas eu acho que quando você tem um propósito você divide bem o seu tempo acabei de ler um livro chamado Essencialismo que um médico muito amigo Vedolim me indicou que fala sobre como você elimina o que realmente não faz com que você contribua para as pessoas ou para as empresas ou para a sociedade e realmente a gente acaba fazendo muita coisa que não precisa fazer isso tem me ajudado eu falo que a gente sempre aprende tem me ajudado a poder fazer mais coisas com o mesmo tempo porque tempo é o tempo é o grande eu diria o grande diamante o grande ouro que a gente tem daqui para o futuro é como a gente dividir melhor e ocupar melhor o nosso tempo e eu como mulher fiz isso eu sou casada tenho minha família que eu tenho uma paixão pela minha família e tinha que dividir o meu tempo às vezes você carrega mais para um lado às vezes carrega para o outro mas muito importante é quando você está você está por inteiro e eu como mulher foi isso que eu me propus quando eu estivesse eu estivesse por inteiro e foi assim que eu foi assim e é assim que eu estou fazendo com os conselhos onde eu estou quando eu estou eu estou por inteiro estou para contribuir para a empresa ou para a organização chegar longe aonde o propósito dela e eu tenho que me identificar com esse propósito ser conselheira por ser conselheira não é o meu não é a minha missão é isso Claudinha eu poderia ficar muito tempo aqui conversando com você mas a gente tem pouco tempo e as últimas perguntas que eu faço são sempre as mesmas que é um livro um filme uma mulher que você admira você já me falou de uma mulher que é a a Dulce a Dulce você falou de um livro minha mãe eu posso dizer assim a primeira mulher que eu admiro é a minha mãe minha mãe tem 92 anos lê todos é super fã da Jovem Pan ultra fã há sei lá 40 anos nem sei quanto e ela lê jornais todos os dias todos os dias ouve rádio todos os dias e é ultra ligada com 92 anos então ela é minha maior inspiração a Dulce é uma grande inspiração para todos da empresa tem mais alguma mulher que você gostaria de mencionar porque você participa também do Winning Woman da Ernst & Young você participa de uma série de movimentos tem muitas mulheres você é uma mulher admirável um presente eu diria assim tem muitas as mulheres são peculiares eu diria que se eu for listar eu vou esquecer de alguém eu acho que citando elas duas uma grande empresária e a pessoa que mais me inspira hoje na vida eu acho que eu estou abrangendo a todas as mulheres minhas amigas as pessoas que trabalham comigo eu acho que são as mulheres mais incríveis que me suportam para eu estar aqui hoje com você quantas pessoas respondem para você? hoje contando alta hospitais e tudo que a gente tem 3 mil mais ou menos nossa e aí você pode dizer o que? que a maior dificuldade de ter a cadeira que você tem é ter uma boa gestão de pessoas ou você discorda disso? eu concordo plenamente gerir pessoas hoje é você trazer você contagiar através da cultura da empresa ou do lugar onde você está eu acho que a cultura é fundamental para ser uma o melhor asfalto que você pode caminhar é de todas as formas de incluir de entender ideias diferentes uma cultura que você se identifique acho que a disciplina eu trago a disciplina junto comigo você sempre foi sempre fui sempre fui sempre fui muito disciplinada eu acho que a disciplina ajudaria o Brasil a chegar muito mais longe é um dos temas que o brasileiro podia talvez eu sempre brinco na genética a gente fala que você consegue até hoje olhar o gene na medicina personalizada e eu acho que o gene da disciplina do brasileiro ia ajudar da mesma forma que tem a criatividade e a disciplina e na gestão de pessoas eu acho que a paixão e o amor que contagiam todo o resto a técnica como fazer aprender eu acho que vem para qualquer pessoa qualquer pessoa de qualquer origem é lógico que às vezes com mais dificuldade porque não teve oportunidade de aprender mais ou mais cedo mas eu acho que a técnica todo mundo pode aprender o resto é o mais desafiador e isso que você falou do livro da história de você estar presente e de você estar focado por inteiro no momento eu gosto de discutir esse tema porque eu acho que a gente está numa era de você estar multitasking o tempo inteiro as pessoas elas estão no celular enquanto elas estão conversando estão aqui mas estão com a cabeça em outro lugar e eu li uma pesquisa que mostra que é impossível multitasking você que enfim vem do ramo da saúde e é uma apaixonada por dados e fatos quero ler eu vou te mandar porque eu sempre falei ah eu posso eu consigo fazer multitasking e depois eu li que é mentira isso que o cérebro ele não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo você acha que você consegue mas você não consegue você está só trocando 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 e esse milésimo de segundo você vai acabar perdendo por definição então é melhor você focar acabar e ir para o próximo eu preciso ler para aprender claro que eu estou aberta a aprender mas eu também aprendi uma coisa importante que eu aprendi com o Pedro Bueno ele falou eu era muito cética com meditação e ele me ensinou que meditar era fundamental e meditar esvazia um pedacinho para você colocar mais esvazia um pedacinho para você colocar mais e você ganha uma tranquilidade que te permite aprender mais conhecer mais e entregar mais então eu preciso ler claro aprender porque num primeiro momento eu falo para você eu sou multitasking agora vou aprender se de repente não for talvez o milésimo de segundo que eu utilizo é rápido e por isso eu me considero multitasking e eu acho que as mulheres são Claudinha você quer deixar uma mensagem para as mulheres que estão te assistindo estão te ouvindo que acompanham o seu trabalho eu quero em primeiro lugar te agradecer agradecer porque você sempre traz sempre que eu assisto você traz e quem não assiste na hora assista depois porque vale a pena quem você traz traz alguma mensagem que a gente aprende então te agradecer por isso e se tem uma mensagem que eu posso trazer para você mulher que está assistindo a Fabi e que é fã ou está se tornando fã porque está conhecendo hoje porque todas que eu conheço vão conhecer porque eu vou avisar você é dizer a você que você não tem teto você pode o que você quiser que o teto você que faz não tem limite a gente pode aprender e fazer o que a gente quer e que rótulo eu diria que rótulo é uma das coisas mais terríveis não dá para a gente ter um rótulo de ser da área A ou da área B de ser mulher e você não consegue você consegue fazer o que você quiser então não tenha limite sempre com respeito sempre com a forma sempre com homens e todos os gêneros do seu lado mas você não tem limite aproveite essa mensagem para você olhar o que você faz e o que você pode fazer é isso arrasadora eu quero te receber outras vezes aqui Claudinha você virá quando você quiser com todo o prazer do bom obrigada pela sua presença obrigada eu te agradeço muito obrigada 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 a vocês e não se esqueça que a entrevista completa com a Claudia Kohn fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser se você ainda não baixou corre já para a sua loja de aplicativos e faça o download e até semana que vem com mais uma mulher positiva Mulheres Positivas o Mulheres Positivas é um oferecimento TIM imagine as possibilidades e até semana que vem